Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar sobre cantores nordestinos que tomaram muito prejuízo agora em 2020 diante dessa pandemia. Nós vamos falar mais um pouco logo após a vinheta aqui. Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é, minha rapaziada, antes mesmo de ouvir, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like que é para você ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo do Arrocha, da Arrochadeira, da música baiana e nordestina em geral. E como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre cantores que tomaram muito prejuízo agora em 2020 diante dessa pandemia. Lembrando a todos vocês que esse vídeo eu faço mais sobre os cantores que começaram a fazer sucesso esse ano. Porque todos nós sabemos que essa pandemia, toda a classe artística tomou muito prejuízo. Mas não vamos ser hipócritas, porque os cantores que começaram a fazer sucesso agora em 2020, o prejuízo foi muito maior ainda. Maior por quê? Maior porque todos nós sabemos, vocês que gostam de música, nós que gostamos de música em geral, né? Veja ele o Arrocha, a Arrochadeira, o Pagode, o Funk, nós sabemos que muitas das vezes o sucesso chega e vai embora muito rapidamente. Dura dois, três ou quatro meses. E nós sabemos que nessa pandemia aí, já estamos aí chegando quase a um ano de pandemia sem os eventos chegar. E quem sabe que daqui a dois, três ou quatro meses, esses cantores que eu vou falar vão estar fazendo sucesso ainda. Como diz aquele ditado, a oportunidade é única. Mas enfim, o primeiro cantor que eu selecionei aqui pra falar pra vocês foi os Barões da Pisadinha. Embora os caras tenham fazido alguns shows antes mesmo da pandemia, acredito eu que agora em 2020 seria o ano deles. Mas precisamente no São João, com certeza os Barões iriam fazer mais de 30 shows no mês. Porque o ritmo que ele canta, Pisadinha ou Piseiro, com certeza no São João iria tocar muito. Até porque algumas pessoas não diferenciam muito o que é Piseiro, Pisadinha ou até mesmo Forró. Até porque Piseiro e Pisadinha são a mesma coisa. Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Como eu falei, os Barões da Pisadinha tomaram muito prejuízo agora em 2020. Até porque eles são um dos cantores mais tocados do Brasil na atualidade. Então deixa um pouquinho da música dele aqui pra vocês. E o outro cantor que eu selecionei para falar aqui pra vocês é Tassiso do Acordeon. Tassiso que começou a fazer sucesso agora, mais precisamente no segundo semestre de 2020. Ele tá com várias músicas estouradas. Não é aquele sucesso de nível nacional, mas sim aquele sucesso em boa parte do Nordeste. Ele que canta ali meio que forró, com Piseiro e vaquejada, mas as músicas dele são muito top. E cada dia que tá passando, ele vem se destacando cada dia a mais no cenário da música nordestina. Se você não conhece ele, eu vou deixar um trechinho aqui da música dele pra vocês verem. Pois é rapaziada, foi um baita de um prejuízo com certeza pra ele. Porque muitas das vezes o cantor vem desde sua infância tentando chegar ao sucesso. E quando chega, acontece uma coisa dessa. Sem sombra de dúvidas, se não fosse essa pandemia aí, Tassiso estaria ali fazendo de em torno de 10, 15 a 20 shows por mês. Se pegasse um show, um mês bom, com certeza ele iria fazer ali uns 20 shows por mês. Porque ele está fazendo muito sucesso. E o outro cantor que eu selecionei aqui pra vocês, sem sombra de dúvidas, é uma das mais prejudicadas agora do ano de 2020. Que é Japinha, vocalista do Conde do Forró. A sua música Romance Desapegado, em pouco menos de um mês, já bateu a marca de 30 milhões de visualizações. E isso é coisa muito rara acontecer, seja numa rocha, de qualquer gênero. 30 milhões de visualizações em pouco menos de um mês, isso é muito difícil. E como eu falei, ela tomou muito prejuízo. E em entrevista ao G1 da Rede Globo, ela falou que logo após a pandemia já está com mais de 30 shows agendados. Cara, isso é um número muito bom. E isso só mostra que as pessoas estão gostando muito das músicas dela. E isso mostra também em que as pessoas estão confiando que daqui a dois ou três meses, o sucesso dela ainda vai continuar no mercado. E com certeza, se não fosse essa pandemia, o show dela estaria custando mais de 50 mil reais. Porque a música dela está muito estourada. E não só no Nordeste, mas sim em todo o Brasil. Porque 30 milhões de visualizações não é 30 mil. E vale também nos ressaltar que tem diversos outros cantores aí que com certeza tomaram muito prejuízo. Como Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro estilizado. Vitor Fernandes, Thierry, como já fiz um vídeo aqui anteriormente falando. Kevin Jones também tomou muito prejuízo. Teve outros cantores, deixa eu ver aqui. Eu falei, Bil do Pizeiro também. Vale nos ressaltar que Bil do Pizeiro também tomou muito prejuízo agora nessa pandemia. Mas assim, toda a classe artística tomou muito prejuízo. Mas teve outros cantores que tomaram muito. Até porque os caras começaram a fazer sucesso agora em 2020. E até o momento, eles eram desconhecidos. Não vamos falar, Gustavo Lima tomou muito prejuízo. Wesley Safadão tomou muito prejuízo. Chão de avião. Mas cara, os caras tomaram muito prejuízo mesmo de verdade. Mas os caras já vêm de muito tempo atrás. E quem está começando agora, como não é muito difícil. E aquelas pessoas que cantam nos bazinhos também. Então cara, é assim. Tomaram muito prejuízo mesmo. A classe artística em geral tomou demais. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários qual artista que você acha também que tomou muito prejuízo. E quem sabe eu não possa trazer aqui um vídeo 3 falando sobre isso. Bom gente, como eu falei anteriormente, o vídeo vai ficando por aqui. E eu te espero no próximo. Ah, não se esquece de me seguir no meu Instagram. Arroba Emerson Easley.